Pela honra que eles têm me dado nesta noite Confesso aos amados irmãos e obreiros que eu estou em casa E fico muito feliz por isso Sentado ali eu fiz um filme Levei o meu pai na fé, o pastor Gilberto Levei o pastor Nunes Piedade, que me batizou E o pastor Firmino, que muito me ensinou Então eu estou em casa Bem tranquilo Uns 22 anos atrás eu fui transferido para o Goiás E aí quando eu voltei de Goiás eu fui presbítero Pôde dirigir várias igrejas de Belém, pastor Firmino Aí eu já voltei pastor por Madureira Também sou um orgulho muito grande de pertencer à Universidade Madureira Mas fico muito feliz quando eu me sinto no meio Das minhas raízes mesmo de fato Amém irmãos? Gostaria que os irmãos me acompanhassem Em Atos Em Atos No capítulo 2 De Atos Para a nossa meditação Atos capítulo 2 Glória a Jesus Agradecer ao grupo Agradecer ao grupo Celebrai Esse grupo que a gente aprendeu a mais Tendo conosco Nosso congresso de missões Deus nos abençoe a todos Atos capítulo 2 Atos capítulo 2 Versículo 42 Quantos acharam? Diga amém Amém Deus abençoe a todos E perseveraram na doutrina dos apóstolos E na comunhão E no partir do pão E nas orações Vou pedir a você que ore Que leia Podem ser lá Em nome de Jesus Vamos falar aqui um pouco Sobre a comunhão Segredo do crescimento Poucos minutos Trinta minutos Para nós participarmos aqui Junto com os irmãos da Santa Cia Do Senhor Jesus Obrigado Meus amados irmãos A palavra comunhão Vem do grego A palavra comunhão Nos dá uma ideia De participação Nos dá uma ideia De união Quando nós estamos Junto da nossa família Numa festa Um aniversário Eu me lembro muito De festa de final de ano Meu pai O pastor Wilson Manda catar os irmãos Meus irmãos Tudo de Marabá Meus tios E a gente faz uma festa A gente se reúne É uma alegria tremenda A gente fica Participando ali Daqueles momentos maravilhosos É aquela união Que nos produz força Quando a igreja Está unida Quando a igreja Está participando Ela cria uma força Tremenda No meio dos seus membros A palavra união Nos dá ideia disso E nós só vamos Alcançar uma vida Vitoriosa Tanto materialmente Como espiritualmente Se nós estivermos Vivendo em harmonia Um com os outros Quem concorda Diga glória a Deus Aleluia Glória a Deus Mas existe Dois tipos De comunhões Dois tipos A comunhão vertical E a comunhão horizontal A comunhão vertical É a comunhão com Deus A comunhão horizontal É a comunhão com os homens Essa comunhão vertical Preste bem atenção nisso Ela só é alcançada Quando a nossa comunhão horizontal Ela funciona Sem a comunhão horizontal Nós não vamos alcançar A comunhão vertical Você está entendendo Diga glória a Deus Glória a Deus Na Bíblia Sagrada Nós encontramos homens Que tiveram essa comunhão vertical Com Deus A Bíblia diz que Enorme andou com Deus Abraão foi chamado Amigo de Deus Moisés falava com Deus Esses homens tinham Uma comunhão vertical E eram homens Cheios da graça Abençoados por Deus Ser chamado Amigo de Deus É algo tremendo Andar com Deus É algo maravilhoso Esses homens Alcançaram essa comunhão A comunhão horizontal Ela é alcançada Ela é alcançada Na oração Ela é alcançada No partido pão Mas eu quero trazer Para vocês aqui O interessante Eu quero falar De duas formas De alcançar A comunhão vertical E duas formas De alcançar A comunhão horizontal Hoje A maior luta Da Assembleia Esse gigante Chamada Assembleia de Deus É trazer o povo De Deus unido No só pensamento Você vê que coisa linda Onde eu vi lá No ataque total Fiquei impressionado Botei no Face Comuniquei com os amigos Porque eu vi o trabalho Eu estou aqui na cidade Há três dias E eu vi o movimento Se não houver A comunhão horizontal Se não houver Esse tipo de comunhão Entre os irmãos O trabalho de Deus Não acontece Você está entendendo Diga glória a Deus Agora irmãos A comunhão vertical É encontrado Pela palavra de Deus É impossível Nós alcançarmos A comunhão vertical Sem a palavra de Deus Olha o que diz A palavra de Deus De João Capítulo 14 Versículo 23 Se alguém me ama Guarda a minha palavra E o meu pai o amará E viveremos para ele E faremos dele morada A palavra de Deus O conhecimento Da palavra de Deus É o caminho mais rápido Para nós termos A comunhão vertical Com ele Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Davi disse Guardei a tua palavra No meu coração Para não pegar contra ti Reba na churriã Para termos A comunhão vertical Com Deus É necessário Que nós estejamos Dentro da palavra De Deus Dentro do ensino Ensinamento Da palavra De Deus Senão Não haverá Comunhão vertical Aí vem a grande necessidade De nós estudarmos A palavra de Deus Melhor aí Para mim Aí vem a grande necessidade De nós estudarmos A palavra de Deus Quando nós estudamos A palavra de Deus Aí nós começamos A entender O que Deus Quer de nós Porque as vitórias Porque as vitórias Que vem contra eles Que vem contra eles Que vem contra eles Ele faz duas coisas Mas permanece Mas permanece para sempre Eu quero ver a mão daqueles Que estão confiando na vitória Eu quero ver Rei E a segunda coisa E a segunda coisa Ele tem medo Ele tem medo de batalhas Ele não tem medo De ser derrotado Porque quando o crente Se prepara espiritualmente O segredo está aí Ele passa a ser vitorioso Em tudo que ele faz Rei da chuva E a terceira Para nós voltarmos a mensagem Primeiro ele confia Segundo ele se preparava Ele diz que Sujeitava esposa a Deus Resistiu o diabo E ele fugirá de vós Aleluia O grande preparado Ele não anda para trás não Ele anda para frente O diabo vai para trás Louvado seja Deus Quem está entendendo Eu digo a glória Deus aleluia Diga para o irmão Que está de seu lado Se prepare Se prepare Que a vitória é garantida Terceira coisa que ele faz A Bíblia diz que ele une o povo Ele faz o que pastor? Ele une o povo Ele bota o povo numa comunhão Coloca o povo unido A união da igreja A igreja que tem comunhão Andou unida A igreja que está em comunhão Está unida Você está entendendo Diga a glória a Deus Aleluia Então diz para o Senhor Irmão que está do seu lado Você tem que se unir comigo Nós temos que ser unido Aleluia Choriana A igreja que está do seu lado A igreja que está do seu lado A igreja que está do seu lado E a igreja que está do seu lado É assim mesmo Tem que estar unido E aí o povo está unido Eles vão orar comigo Irmão eu acredito Pastores Não está escrito Mas não dá o direito de acreditar Se acredita também Se quiser Se não Tudo bem Mas eu acredito Pastor Que alguém dizia A Josafá Para que ficar orando Vamos para a guerra A gente sabe que é Ah A gente vai vencer isso Então ela fala Não É Vamos orar Vamos ficar unido Escute uma coisa E o povo está unido E quando o povo está unido Deus fala Fala comigo Quando o povo está unido Deus fala Deus fala Não fala mais alto Quando o povo está unido Deus fala E a Bíblia diz Enquanto o povo orava Deus levantou um Sabe de onde? Do meio da congregação Ei Quando você está unido Deus usa É você que está aí Para trazer e falar sobre ele Quem está entendendo Diga glória a Deus Aleluia Profeta Também tem sentado lá em bar Aleluia Aleluia As vezes você está esperando O que alguém faz daqui de cima E a pessoa que está do seu lado Tem uma coisa boa Para falar para você Olhe para ele Diga Não me despreze Deus pode me usar Para falar alguma coisa boa Para você Xalaba Juliana Aleluia Aleluia Escuta isso aqui Pastor Jair Não é interessante Eu estava imogindo as coisas Aí eu disse para minha esposa Eu vou te levar Não é que ela me leja lá Que tu quer ver Eu falei Então eu vou Eu vejo Como ela é assim Eu levei ela lá Aí quando sentei O irmão olhou Eu falei Aí eu vi A esposa Na hora que eu sentei Minha esposa foi orar A pastora Graça E eu sentei do lado dela Quando ela levantou Eu falei Eu não tinha que pregar Falou o que? É tu que vai pregar O sacro é onde? Deu uma cotovelada Eu falei Que isso? Eu não acredito não aqui não Não, 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 não Quem pregar aqui nada Ninguém não conhece Você é pra cá Aí o rapaz Fui lá Pois não Eu falei Eu pastor Edir Dei a cartelinha Isso aqui é minha esposa Ele foi lá Falou pra a pastora Quando a pastora olhou assim Ele sorriu A esposa do pastor Era muito senhora Aí esse irmão Eu estou muito alegre Isso é isso Estou recebendo aqui O pastor Edir Pastor Edir Amigo do meu esposo Que está viajando Mas hoje estou muito mais alegre Ele já veio aqui duas vezes Sem esposa E hoje a esposa Está sentada ao lado dele Fica de pé, irmão Fica de pé, pastor Eu fiquei E olha Deus doce a senhora aqui hoje Porque a senhora vai ministrar A palavra de Deus Aleluia Levanta a tua mão E glorifica a Deus Ei! Tu é vaso, varão Tu é vaso, varão Deixa Deus te usar Vai te enchendo da graça Do poder de Deus aí Porque tu é vaso E se tu está numa união com Deus Numa comunhão com Deus Deus vai abrir a tua boca E tu vai profetizar a vitória Vitória da tua família Vitória da tua casa Vitória da tua igreja Só quem crê Levanta a mão santa pra cima Vitória da tua família Ida glória da tua família Vitória da tua família Você está olhando, irmão? Talvez Deus tenha a resposta Com a irmã que está sentada do seu lado Vitória da tua família 香港 Porque quando a igreja vive em comunhão Deus usa seus vasos Deus usa seus instrumentos Quando nós vivemos em comunhão um com o outro, você já sinta do lado do irmão e já incentiva a presença de Deus. Aleluia!